Nos próximos capítulos da novela Família é Tudo, Maia irá colocar a sua própria irmã na cadeia depois que revelar ser uma policial disfarçada e descobrir todos os crimes cometidos por Jéssica e Hans. Tudo pode acontecer quando Maia chegar ao Brasil. Depois de Ramon cair em um golpe milionário que colocou a empresa do pai de Jéssica em alto risco, Maia chegará ao país para ajudar na gestão da produtora. A chegada da madame causará um leve desconforto, pois Maia irá demitir Tom da produtora e assumir a responsabilidade de administrar os negócios no lugar do skatista. Mas não demorará muito para que Tom consiga a ajuda de um dos sócios da produtora para recuperar o seu cargo de volta. Em meio a toda essa crise de negócios, Maia irá se esbarrar com Electra e as duas irão matar a saudade uma da outra, lembrando da velha amizade de infância. Electra, então, ficará surpresa quando Maia afirmar que sempre acreditou em sua inocência. Eu sinto muito. Por tudo o que aconteceu com você e o Luca, eu acompanhei tudo lá de Dubai e eu sempre acreditei em você. Eu sei que você jamais faria algo assim com o Luca. Electra afirma. Tá tudo bem. Eu não consegui provar a minha inocência, mas o que importa agora é que eu e o Luca já superamos tudo aquilo. Electra explica para Maia que mesmo encontrando um perito diferente, não foi possível provar que não foi ela quem esfaqueou o Luca. E Maia diz achar tudo um grande absurdo. Isso é inacreditável. Eu te conheço desde criança, desde que eu... Você e a Jéssica brincavamos de bonecas juntas. Eu sei que você jamais faria uma atrocidade dessas. As duas, então, começam a passar mais tempo juntas e Maia acaba se aproximando e fortalecendo uma amizade sincera com Electra. Amizade a qual Jéssica vem se esforçando para reconquistar e nunca consegue. Ao ver que a irmã anda muito próxima de Electra, Jéssica passa a se sentir incomodada com a amizade das duas e decide questionar Maia sobre sua relação com a neta de Freda. Desde que você voltou para o Brasil, você tem passado mais tempo com Electra do que comigo? Parece até que você gosta mais dela do que de mim. Que sou sua irmã. Maia comenta. Para de besteira, Jéssica. Você sabe que eu e Electra sempre fomos amigas também. Dessa vez nós só estamos mais próximas que antes. Jéssica fica irritada e afirma. Nossa. E eu, que era a melhor amiga dela no passado. Vem fazendo de tudo para reconquistar nossa amizade. Mas ela não está nem aí. Mas com você ela é toda aberta e receptiva. Realmente, eu não entendo a Electra. Mas é estranho o comentário de Jéssica e indaga. Ué, talvez seja porque você roubou o namorado dela enquanto ela estava presa, não é? Aliás, ela disse que você nunca foi visitá-la na prisão. E que vivia chamando ela de criminosa por aí. Jéssica fica sem graça. E para não deixar sua máscara cair, se justifica. É, mas isso é passado. Eu sei que eu errei. Eu fui injusta com a Electra. Eu já pedi perdão mil vezes. Maia então afirma que sempre achou o comportamento de Jéssica com a Electra muito estranho. Mas tenta tranquilizar a irmã ao aconselhar que levará tempo para a neta de Frida aceitar sua amizade de volta. Logo em seguida, Maia se retira e Jéssica esbanja a sua raiva ao se dar conta que sua irmã virou amiguinha de Electra. Que inferno! Já não basta a desgraçada da Electra ter roubado o Lucas de mim, agora ela quer roubar a minha irmã também. O que mais essa infeliz vai tirar de mim? Essa otária vai pagar caro. Se ela acha que pode afastar as pessoas de mim assim, então ela vai ver. Eu vou acabar com a amizade dela com o Murilo. Jéssica então pretende revelar para Lucas sobre a paixão de Murilo por Electra, com a intenção de fazer com que os irmãos briguem entre si e que o advogado se afaste de vez da jovem. Os dias se passam e a megera elabora um plano. Sabendo que Lucas está por perto, Jéssica chama Murilo para conversar sobre o seu amor por Electra, com a intenção de fazer com que Lucas escute toda a conversa. Eu não sei como você conseguiu continuar sendo amigo da Electra vendo ela ficar noiva do seu irmão. Você deveria ter se declarado para ela quando eles ainda estavam separados. Diz a víbora ao provocar que Murilo confesse seu amor pela jovem. Sem saber que seu irmão está por perto, Murilo comenta. Tá maluca, Jéssica? Por mais que eu ame a Electra, ela sempre vai ter olhos para o Luca. Aliás, ela sempre teve. O que me resta é passar o resto da minha vida apaixonado pela Electra, vendo ela ser feliz com meu irmão. Nesse instante, Luca chega e, chocado, questiona. Como é que é, Murilo? Você está apaixonado pela Electra? Jéssica então dá uma dissonça e finge ficar surpresa com a chegada de Luca. Murilo fica em pânico e se desentende com seu irmão, fazendo com que Luca saia do apartamento de Murilo, indo morar em outro lugar. Murilo, então, também acaba se afastando de Electra de vez e, ao ver que destruiu a amizade dos dois, Jéssica comemora. Os dias se passam e Electra desabafa com Maia sobre ter perdido a amizade de Murilo. O Murilo não olha mais na minha cara desde que o Luca flagrou ele confessando para Jéssica que é apaixonado por mim. Maia imediatamente acha tudo muito estranho e comenta. Que coincidência o Luca chegar bem na hora que Murilo estava falando sobre isso para Jéssica. Será que meu irmão armou para que ele ouvisse a conversa? Electra afirma que não ficaria surpresa se isso fosse verdade. E confessa que até hoje tem dificuldade em confiar nas atitudes de Jéssica. Maia, então, fica inquieta e decide questionar a irmã sobre o ocorrido. Fale a verdade, Jéssica. Foi você que armou aquilo, não foi? Sempre que alguma coisa ruim acontece envolvendo Electra, você está por perto. Você é minha irmã. Eu te conheço. Jéssica nega as acusações de Maia e afirma não saber que Luca estava ouvindo a conversa. Mas Maia não fica satisfeita com as justificativas. E passa a desconfiar cada vez mais das atitudes de sua irmã, deixando Jéssica furiosa. Jéssica, então, arma um plano com Hans e os vilões acabam criando um áudio gerado por inteligência artificial com a voz de Luca, onde ele confessa que ele mesmo se auto-esfaqueou naquela noite, atentando contra a própria vida para depois acusar Electra e conseguir ficar com o seguro de vida. Quando o áudio vem à tona, Electra fica desamparada e sofre ao pensar que o namorado foi capaz de uma atrocidade como essa. Apesar de Luca afirmar que o áudio é falso, Electra fica confusa e enfrenta dificuldades em acreditar nas palavras do namorado. Luca e Electra, então, acabam terminando o namoro e cancelando o noivado, fazendo com que Electra passe a sofrer cada vez mais na trama. Os dias se passam e vendo Electra sendo cada vez mais injustiçada, Maia acha tudo muito estranho e decide revelar o segredo de sua profissão e dizer que é uma investigadora da polícia em Dubai e que ajudará no caso de Electra. Mas ninguém pode saber sobre isso. Nem mesmo a Jéssica. Ninguém aqui no Brasil sabe sobre minha profissão em Dubai. E eu não tenho o direito de exercê-la aqui. É por isso que você não pode falar nada para ninguém. Electra fica chocada e comenta. Eu jamais imaginei que você tinha um trabalho tão sério. Pode deixar que seu segredo está guardado comigo. Maia afirma Tudo no seu caso é estranho. Electra, parece que alguém realmente não quer ver você feliz. Essa pessoa está fazendo de tudo para te destruir. Eu vou investigar o seu caso a fundo. Eu vou descobrir quem fez isso com você e com o Luca. E eu vou colocar essa pessoa atrás das grades por tudo o que ela te fez passar. Maia então dá início em sua investigação e logo de cara descobre que os dois peritos contratados para analisarem as câmeras de segurança do hotel coincidentemente foram embora do Brasil assim que o caso foi encerrado. Maia também acaba descobrindo a localização de Ana a garota que drogou Electra na balada e coloca pressão psicológica na menina para fazê-la confessar os motivos que a levaram a dobar Electra naquela noite. Eu fui paga para fazer aquilo. Um homem me pagou muito dinheiro para eu drogar aquela menina. Tanto dinheiro que eu não pude recusar. Dirá Ana ao confessar o crime para Maia. Maia então questiona quem era o sujeito. Mas Ana insiste em dizer que foi Luca quem lhe pagou. Maia fica furiosa e ameaça. Eu sei que não foi o Luca. Eu já identifiquei que o áudio onde ele confessa o crime é falso. Aquela porcaria foi gerada por uma inteligência artificial. Não me faça de palhaça. Ou você confessa quem foi que te pagou para drogar a minha amiga naquela noite. Ou eu vou fazer questão de te sequestrar e levar você para a prisão de Dubai. E confie em mim. Você não vai gostar nada de saber o que fazem com criminosos na cultura islâmica. Ana fica aterrorizada e no desespero não vê outra saída ao fazer a revelação. Foi um tal de Hans. O nome dele é Hans. É um rapaz metido a importante. Foi ele. Agora por favor, me deixe ir embora. Maia então descobre toda a farsa e logo liga os pontos ao lembrar que Hans era namorado de Jéssica na época em que Luca foi esfaqueado. A investigadora logo procura por sua irmã e coloca Jéssica contra a parede ao confrontá-la sobre o crime. Faz todo sentido. Você terminou com o Hans e começou a namorar o Luca logo depois que a Electra foi presa. Isso quer dizer que você sabia de tudo, não era? Vocês estavam nessas juntos. Que absurdo, Jéssica. Eu jamais imaginei que você fosse capaz de uma coisa dessas. Inicialmente, Jéssica nega a todo custo e insiste em defender das acusações. Mas a megera não resiste com as provocações da irmã e acaba revelando a verdade. Pelo amor de Deus, Maia. Você não pode contar isso para ninguém. Eu não posso ir presa. Isso pode acabar com a minha vida. Maia retruca. E você pensou nisso quando destruiu a vida da Electra? Quando pediu para o seu namorado esfaquear o Luca? Você sempre dizia que a Electra era uma pessoa criminosa, uma pessoa perigosa. Mas a pessoa perigosa aqui e criminosa é você. Jéssica implora e suplica para que Maia não conte a verdade para a Electra. E provando ser uma pessoa justa, Maia obriga que Jéssica conte ela mesma a verdade para a neta de Frida. Eu não vou contar nada porque quem vai contar é você. Você vai assumir para a Electra e Lucas todos os podres que você e o Hans fizeram. Maia então liga para a Electra e o Luca e os dois vão até o apartamento de Jéssica. Lá, Maia obriga Jéssica a dizer toda a verdade na cara dos dois, em uma cena carregada de drama e confusão. Maia aproveita para gravar secretamente toda a revelação e mais tarde usa como prova para colocar Jéssica e Hans na cadeia. E se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo que está aparecendo na sua tela vai te surpreender também. Participe do nosso grupo secreto de novelas. O link está na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um beijo e até mais!